Meus amores, voltamos! Menina, eu vou falar mais baixo, porque quem tá no VLT, no BRT, no metrô, vai estoprar os tímpanos. Meus amores, estamos de volta com mais uma receita da Sunny. Receitas de Natal, olha como eu tô bonita. Ó, isso aqui representa a árvore. E olha, gente. Ó, estamos lindas, belíssimas. De quê? Menina, sempre linda. Sempre linda, obrigada. Ai, que linda! Charlotte que fala, Sofia. Ai, que linda, vovó! O que a gente vai ensinar hoje pra galera? Aprender a fazer, pra vender, pra comer, pra levar pra ceia de Natal do amigo, da família. Receita fácil e muito gostosa. É uma torta mousse barra brownie. Fica entre uma mousse e um brownie. De chocolate. E o mais importante, não tem glúten. Ó, é uma delícia. Vamos fazer um dia uma receita aqui pra vegano? Vamos. Porque tem muita gente vegana que já me mandou o direct falando, quando é que você vai fazer uma receita vegana? Tá, vamos voltar. Aliás, vamos fazer uma receita de Natal vegana pro próximo programa? Vamos, vamos. No próximo programa temos receita, acabando, eu acabei de lembrar disso, ó. No próximo programa a gente tem receita de Natal vegana, porque eu sei que o mundo tá aí aderindo ao veganismo. Isso. Então vamos lá. Tá. Bem, primeiro passo, tá? Ela é muito fácil essa receita. Então, assim, vou passar pra cá. A gente começa com a batedeira. Ovos. Nove óculos, tá? É, claras separadas das gemas, tá? E o resto de medida, gente, é muito fácil. Tudo 270 gramas. 270 gramas de açúcar refinado. União. 270 gramas de chocolate em pó. Eu uso 50%, tá? Cacau. Nestlé. Eu, que eu amo e dá um resultado diferenciado ao que eu uso na minha pâtisserie, tá? E 270 gramas de manteiga derretida. Eu uso aí também, tá bom, gente? E também uma colher de sopa de conhaque. Isso aqui a gente vai usar mais tarde, tá bom? A gente começa colocando as claras na batedeira. Nove claras. E batendo em ponto de neve. Gente, eu desliguei aqui. Foi o seguinte, a gente vai continuar com a batedeira batendo. Só vou reduzir a velocidade e vou inserir o açúcar. 270 gramas de açúcar. Aos poucos a gente vai inserindo pela lateral. E conforme terminou de inserir o açúcar, pode voltar pra velocidade alta, tá? A gente deixa bater mais ou menos por uns 5 minutinhos. Aí logo depois a gente insere as gemas, tá? Ainda batendo, velocidade baixa a gente aumenta depois. Depois que você coloca as gemas, essa mistura, ela aumenta de volume, tá? Tem que esperar aumentar de volume. Deixa mais uns 5 minutinhos também batendo. Aí logo em seguida a gente vai inserindo o chocolate. O chocolate, aos poucos, ele tem já a voar um pouquinho pra lateral. Então quem tem aquele protetorzinho aqui, pode colocar. Eu vou inserindo aos poucos com uma colher de sopa, tá? Aquela velha história, gente. Quem não tem esta maquininha, vai no MUC mesmo. No MUC. Vai no MUC mesmo. E agora a manteiga derretida, tá? Então, gente, já tá pronto. Fica uma mistura super linda, uma massa muito bonita, olha. Olha. E aí vai pra cá? Bem chocolatuda. Primeiro, antes de entrar na forma, a gente usa, eu esqueci de falar no início, tá? Essa receita é pra uma forma de 20 centímetros de diâmetro, com fundo removível, aquele fundinho que solta. Eu coloquei, cortei um papel manteiga, coloquei no fundo dela, tá? E como leva muita manteiga, não precisa untar em volta. Depois, na hora de tirar, é só passar uma faquinha e ela solta. A não ser que não tenha esse fundo removível, vale a pena untar, não vale? Vale a pena untar. Ou então você pode até fazer num pirex. Se você quiser, não tem forma, não tem nada, pode fazer num pirex, vai acontecer. Vai assar tudo direitinho, tá? Agora, essa massa pronta, antes de colocar na forma, a gente separa uma xícara dela, porque ela vai ser usada no topo da torta depois, né? Porque não tem problema, não leva farinha, não tem nenhum problema usar essa massa aqui, que vai crua, tá? É só ovo e chocolate, não tem mais nada aqui, tá bom? Pra fazer aquela cobertura que vai descendo. Pra fazer a cobertura, uma cobertura mais molinha, que leva um conhaque aqui dentro. Só enche uma xícara e separa. Isso aqui vai assar, né? Reservamos uma xícara. Com o restante, a gente preenche a forma. Hum, que delícia isso. Olha que massa linda! Vou mostrar aqui, antes de entrar no forno, tá? Ó, a gente fica uma massa muito bonita, tá? Num forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Isso agora, o que eu vou dizer é o seguinte, tem o pulo do gato. Varia de forno pra forno o tempo que essa massa vai ficar. Depende do forno da pessoa. Tem forno que é mais quente, tem forno que demora mais a assar. Então, no meu forno, ficou 25 minutos. Pode ser que passe, vai pra 30, pode ser que seja menos. Mas, quando que a gente sabe que ela tá assada, no ponto certo. Eu já aprendi o palitinho. Essa não. Essa, na verdade, ela tem um pulo do gato. Assim, a receita toda é fácil, mas essa aqui é o pulo do gato da receita. Ela pra ficar úmida, porque ela não é uma torta igual um bolo. Ela é tipo um brownie, uma mousse. E por dentro, ela tem uma unidade. Então, você sabe que ela tá assada? Quando você insere o palito aqui na lateralzinha, ele sai liso, sem nada. Açô? Quando você insere no meio, sai ainda úmido. É o ponto que ela tá boa. Entendi. Então, no centro, ela sai úmido. Na lateral, ela tem que sair sequinha. Você já tira, deixa esfriar. Porque, após esfriar, a gente vai passar por um outro passo. Então, isso aqui vai para o forno, 180 graus. E o tempo de assado varia de forno pra forno. Tem que fazer esse testezinho do palito. Centro, úmido, borda, tem que estar assado. Gente, vocês estão gostando de mim, de assistente de Ana Maria Braga? Eu sou a Loura Josefa e tal. Bonitinha, igual a Loura Josefa, né? Sofia, pelo amor de Papai Noel. Sofia, vem pra cá experimentar, porque tá chegando a hora H, Sofia. Vem cá. Vem, Sofia. Olha só. A Sânia agora vai finalizar essa torta deliciosa. A gente vai provar. Olha que delícia. Vai, Sânia, mostra. Então, a gente lembra daquela xícara que a gente falou, né? Pra separar da massa. Que a gente ia juntar com uma colher de sopa de conhaque. Então, é agora, é a hora da gente juntar, tá? É tão pouquinho que não tem problema, criança, né? Não, é só saborizar. É o topinho só da torta. Porque se a Sofia sai daqui alcoolizada, gente, a mãe dela faz o quê, né, Sofia? Não processa, né? Ai, que delícia. Tá ansiosa, Sofia? Se tiver quente, vai dar dor de barriga, hein, Sofia? Ah, isso é importante o que você falou. A torta, agora, ela tá em temperatura ambiente, tá? A gente desenformou. E é importante que ela esteja, porque ela passa a ter uma consistência só depois que ela esfria. Antes, quando ela tá quente, ela tá toda molinha. Você até acha que ela não vai dar certo. Então, o ponto é esse, tá? Depois, quando ela tiver temperatura ambiente, a gente coloca essa cobertura aqui em cima dela. Olha o que a gente vai fazer, Sofia, ó. E espalha. Você vê que ela fica com uma texturinha em volta, não parece um brownie? Toda craqueladinha aqui. Por isso que a gente chama de torta brownie. Ó, gente. No meio do programa, eu fazendo Instagram. Olha que delícia, Sofia. Então, por isso que ela lembra um brownie, porque ela fica toda craqueladinha aqui. E a textura fica entre uma mousse e um brownie. Muito gostosa, tá? Essa é a torta geladeira. É uma receita gelada, tá? Então, se come geladinha. Geladeira, após colocar isso aqui, depois de bem gelada, a gente tira, retira. Ela pode decorar com os morangos, tá, Antônia? Fica bonito decorado com morango, ó. Tu tá gostando, né? A outra já tá sorrindo. Aqui eu coloco um palitinho, sabe? Pra poder ele ficar em pézinho, mas aqui a gente não tá com palitinho, ó. A gente decora com os moranguinhos aqui no centro. Tá dando água lá. E essa cobertura, depois de gelada, ela endurece um pouco. Ela não fica tão líquida quanto agora, tá? Ela dá uma endurecidinha, então não fica essa coisa líquida, não. Agora vamos cortar, né? Pra ver se... Combina com outra fruta em cima, se não tiver morango. Combina com... Cereja. Cereja fica uma delícia. Bananasco. Banana com chocolate fica muito bom também. É, banana com chocolate. Ela não fica bonitinha, assim, coloridinha. Não, é. O moranguinho dá um... E o morango com chocolate, né, gente? Mistura perfeita. É, mistura perfeita. Olha, ideia que eu vou dar pra servir, pra acompanhar essa torta. Um sorvetinho de creme. Aí já tá apelando, né, Sofia? Olha, o moranguinho cortado e a torta. Eita. Tudo de bom, gente. Que delícia, meu Deus amado. Vamos cortar, então, essa fatia? Vamos, Sofia. Sofia tem que fazer que nem a Ana Maria Braca. Comer e sair correndo debaixo da mesa. Vamos ver se... Olha isso, molinho. Meu Deus do céu. Hoje tem garfo e faca, bebê. Pega um garfo e faca pra gente aí. Eu quero ver bem a cara da Sofia. Tem que revirar o olho, sabe? Revirar o olho, Sofia? Ela não é uma torta doce. Pra quem é amante do chocolate, ama o chocolate, vai gostar muito. Porque você vê que ela fica bem escurinha. Você é amante do chocolate? Você? Ó, ela fica bem escurinha. Já disse que essa torta não é pra comer. Mentira, Sofia. Ela já ficou arrasada. Gente. Olha que sobremesa maravilhosa. Não parece uma sobremesa restaurante? Gente, é que... Ai, meu pai amado. Não precisa mais ficar sofrendo. O que eu levo de Natal? Porque, às vezes, a gente é convidada pra ir pra uma... Uma ceia de Natal na casa do amigo e não sabe o que levar. E acha que tem que fazer um doce, assim, super difícil. Vocês viram que é muito rápido. Os ingredientes são poucos. Sim. E... Uma torta barata e sofisticada, né, mamãe? Sofisticada. Sofisticada. Gostosa. E excelente pro nosso natal. Porque nós somos, né, região tropical. Olha que gostoso. Nossa mesa gelada com sorvetinho. Tudo de bom. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meus amores, vocês viram aí que torta deliciosa e fácil de fazer. Torta mousse brownie de chocolate. Essa é a receita do dia, né? É a dica da semana da Sunny. Fácil de fazer, barato e acabou o problema no Natal. E mais aquela coisa. Fácil de fazer, barato de fazer e pra revender também pra quem não tem. Meu amor, hoje é rede social. Entra no teu Instagram e já fala, ó, estou vendendo torta mousse brownie de chocolate. Corre aqui no canal, faz sua receita e já vende. E vai ter que estar inscrito. Porque senão pode dar uma ziquezira na hora de fazer. Entendeu? Se tiver inscrito, tudo vai correr bonitinho, né? Tudo. Tem o culo do gato. Criança quando gosta, amor, não tem erro. Porque criança não sabe disfarçagem. Eu sou filho, então ia falar que tá horroroso isso aqui. Beijo. Receitas da Sunny, na Lata com Antônia. Curta, se inscreva, compartilhe. E é isso. Receitas da Sunny aqui no nosso na Lata. Beijo no coração de vocês. Beijo. 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 Beijo.